Música Boa noite, como estão em sua casa, em suas famílias? É uma honra, estamos aqui outra vez apresentando o programa Espiritismo para Todos. Uma oportunidade de pensar e repensar os ensinamentos do Espiritismo. Uma doutrina de liberdade, de raciocínio, de lógica e de bom senso. O Espiritismo para Todos traz convidados que expressam o resultado, o legado de seus estudos, de suas reflexões. A cada semana, um novo convidado. E nós temos hoje o administrador bancário Rodrigo Miranda, da cidade de Jundiaí. Rodrigo é muito estudioso, compenetrado dos princípios espíritas, estuda bastante. Autor de um livro já, está sempre envolvido com as questões do estudo espírita. E Rodrigo vai fazer uma reflexão importante para nós. Ela pode ser uma afirmação e até mesmo uma pergunta. Mas vamos permanecer como pergunta. O que realmente possuímos? E você também pode fazer uma afirmação. O que realmente possuímos? É uma alusão à nossa verdadeira propriedade como Espírito imortal. Afinal de contas, o que é que fica conosco de verdadeiro na nossa essência espiritual? Vamos refletir junto com Rodrigo Miranda, de Jundiaí. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Bem-vindo. Muito boa noite a todos. Que Jesus a todos abençoe. Meus amigos, minhas amigas, vocês que acompanham o programa Espiritismo para Todos, pela TVM Matão. Hoje, nesta oportunidade, uma reflexão fundamental para as nossas vidas. O que realmente possuímos? O que realmente é nosso? Esses valores, que talvez tenhamos lutado a vida inteira, continuarão conosco após a nossa desencarnação? Após a morte do nosso corpo, do corpo biológico? Nos acompanharão além túmulo ou apenas terão algum valor momentaneamente, e não sabemos a qual preço, durante a nossa existência aqui na Terra? São ponderações importantes e, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 9, O Espírito Pascal nos dá a chave para decifrar esse enigma. Ele diz o seguinte, Somente é realmente nosso aquilo que levaremos desse mundo. Somente temos a propriedade daquilo que levaremos desse mundo. E o que nós levaremos, meus amigos? Se não aquilo que nós sentimos, se não as nossas construções íntimas. E ele afirma, levaremos valores morais, inteligência e conhecimento. Valores morais. Quais são os nossos valores que continuarão conosco? O Espírito Santo Agostinho, agora, no capítulo 14, da referida obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, fala que quando nós saímos do corpo, levamos aquilo que realmente somos. Em outras palavras, o nosso lado sombra e luz, os nossos bons e maus pendores. E, no mundo espiritual, muitas vezes, em dificuldade, quando a nossa construção ainda é deficitária, percebemos que somente numa nova jornada na Terra, pelas portas da reencarnação, conseguiremos modificar esse quadro. Então, é uma benção estarmos vivos aqui no planeta. Mas, quais são os valores morais que possuímos, não é? Fica essa questão para refletirmos. Quando pensamos em moral, moral é a regra do bem proceder. São as construções nobres. São os valores espirituais superiores. Muito se fala em reino dos céus, em reino de Deus. A nossa construção já se equilibra com essa proposta de vida superior. Já temos... E qual é a nossa cota de bondade, de perdão, de perseverança, de coragem, de esperança nesse momento em que passamos no Brasil e no mundo, de indulgência para com as falhas alheias. São os valores nobres que levaremos. Mas não podemos esquecer que o homem bom retira o bem do bom tesouro do seu coração. E o homem mau retira o mal também desse mau tesouro. Ou seja, se as nossas construções ainda são infelizes, também levaremos. E isso nos dificultará mais o nosso período na espiritualidade, é lógico. Então, ponderemos. Como está o meu esforço para conquistar valores imperecíveis para a alma? Quanto tenho me empenhado? E nós conquistamos isso nos nossos relacionamentos. De um para um, com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos pais, irmãos. É nesse contato, no laboratório chamado família, que vamos aperfeiçoando os valores morais, os sentimentos que nós possuímos. Cada vez que nos esforçamos para vencer algo negativo, estamos colaborando com a aquisição do reino de Deus em nós. É íntimo. Jesus afirmou, o reino de Deus está dentro de nós. Então, esse estado da alma levaremos quando desencarnarmos. Mas também o Espírito Pascal afirma que levaremos inteligência. E quando pensamos na inteligência, muitas vezes lembramos da matemática, da química, da física, da biologia, do português, ou ainda da inteligência musical, por exemplo. Mas não vamos restringir a isso. Vamos ampliar, pelo contrário. A inteligência do Espírito. Viver como Espírito na Terra. Desenvolver a inteligência que nos apresente as consequências dos nossos atos e das nossas atitudes. Conhecemos a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Mas como são as nossas escolhas? Como têm sido nossas decisões? Porque haverá uma resposta da vida. As nossas dores e as nossas alegrias atuais foram plantadas no passado. Hoje estamos colhendo. Ninguém poderá colher perfumes se somente plantou espinhos. É a colheita natural. Mas é importante saber que aquilo que plantamos hoje colheremos amanhã. Então, a lei de causa e efeito está a todo instante em vigor. As nossas atitudes poderão afirmar que nos trarão felicidade amanhã ou choro e ranger de dentes. Essa decisão é nossa através da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, passando pelos filtros da nossa consciência. Muito importante, então, pensar antes de agir. Recordo-me de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Ela indicava para ele a água da paz, quando ele estava nervoso. Meu filho, utilize a água da paz. E Chico procurou em Pedro Leopoldo, foi até Belo Horizonte, não encontrava aquela água. Foi em todas as farmácias. Quando sua mãe, em espírito, surgiu sorrindo para ele, Chico, você não precisava ir tão longe. Pode estar no próprio pote de sua casa, essa água. E é um simbolismo. Imagine quando você estiver a ponto de estourar, de dar uma má resposta a alguém, que você colocou essa água na boca. Fechando-a, você não responderá e evitará muitos males. E depois de alguns instantes, aquela crise vai passar, você vai estar melhor. Use essa água da paz. Então, vejam, é uma inteligência espiritual. Porque quando lançamos pétalas ao vento, para recolhê-las é muito difícil. Quando falamos uma palavra que perturba o ambiente, que fere uma pessoa, qual a consequência disso? Quando passamos por cima desse ou daquele, pela nossa ganância, quais as consequências? Quando, com consciência ainda, sabendo o que estamos fazendo, deliberadamente agimos no mal, o que vamos colher lá na frente? Então, façamos a vontade de Deus, e não a nossa. Quantas não são as vezes em que fazemos a nossa vontade e entramos por caminhos difíceis? Submetamos a Deus todo início e término de obra. Senhor, o que queres que eu faça? Como fez Saulo na estrada de Damasco? O que queres que eu faça, Senhor? Porque daí as nossas decisões, em conexão com o Cristo, serão corretas, serão coerentes, e somente colheremos coisas positivas. Tenhamos essa inteligência, então, porque o mal vai diminuir quando passamos a viver como espíritos na Terra. Nós somos entidades espirituais temporariamente num corpo de carne. Então, temos que agir e viver espiritualmente também. Mas os conhecimentos também adquiridos serão levados. Conhecimentos são as experiências que nós temos. Quantas experiências? Chegamos onde chegamos, mas temos uma história. Cada erro pode gerar um conhecimento importantíssimo, uma experiência importantíssima para a nossa alma. Não raro valorizamos somente as coisas boas. Mas aprendemos muito com as quedas. Passamos a saber onde não devemos pisar. Muitas vezes tropeçamos nas pequeninas pedras e não nas grandes que enxergamos direito. Então, tomamos mais cuidado. Quem não for fiel no pouco não conseguirá ser fiel no muito. Então, é experiência de vida que vai dando conhecimento. Passamos a ver o que realmente importa. Passamos a valorizar determinados instantes com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos filhos, que valem mais do que qualquer riqueza monetária aqui na Terra. Aprendemos numa visita a um enfermo, num lar em dificuldades. Numa visita a alguém que passa por uma dificuldade emocional. E aí fazemos comparações com a nossa vida e percebemos que Deus nos deu muito. Quando olhamos para baixo, percebemos que somos muito ricos. E aí temos que ser gratos. Gratos pelas oportunidades que o Pai nos oferece nessa caminhada. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aquilo que estamos buscando, realmente possuímos, em definitivo? Temos a propriedade real ou é apenas uma ilusão? Vamos deixar as ilusões de lado. É importante, às vezes, dói se desiludir. Sofremos, mas é importante que o Espírito não se iluda. Porque mais cedo ou mais tarde, ele será convidado a sair desse estado. Então, quanto antes, melhor. Valorizemos as aquisições perenes para o Espírito. Muitas vezes, uma dificuldade, uma luta superada com esforço, traz mais benefícios para a alma do que qualquer valor que a Terra poderia oferecer. Pensando nisso, agradeçamos a Deus e tenhamos a certeza que esse ano de 2023 abre portas muito positivas a todos nós nessa luta pelo autoaprimoramento. Fiquem com Deus, muita paz, até a próxima oportunidade. Amigos, este é o Rodrigo Miranda. Nós já tivemos a oportunidade de recebê-lo presencialmente aqui em Matão, em palestra pública. E agora ele contribui conosco no Espiritismo para Todos. Toda terça-feira, 18h45, um programa novo, transmitido simultaneamente no canal de YouTube da TVM Matão e também na página de Facebook da emissora. E depois de exibido na TV, também disponível no meu canal de YouTube. Ressaltando que no canal de YouTube da TV tem uma playlist com todos os episódios já transmitidos. Você vai encontrar lá Espiritismo para Todos. Muito obrigado a você, uma boa noite e até a próxima semana.